Bem, meus amigos da Next Gen, aqui quem fala é o Pombo. Como vocês sabem, eu decidi jogar pela primeira vez Ralo Rache. E o que eu estou achando do jogo é o seguinte. Os inimigos simplesmente não param de se mexer. Isso mesmo, não tem aquela oportunidade de você atirar, porque eles não param de se mexer. A armadura deles é infinita e quando ela acaba, eles se escondem. Quando você entra no meio para atirar em todo mundo, você morre. Os inimigos simplesmente não deixam você ganhar. Eles não param para descansar. Uma outra coisa muito séria, uma outra falha muito séria do jogo, é que você não pode se baixar, não pode pegar cover e não pode aproximar a mira dos inimigos. O máximo que ele se baixa é 2 centímetros, não serve para nada. Enfim, esse jogo é uma porcaria, meus amigos. Nota 4 para ele. XDZ me enviou a mensagem. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL